...safadão, tantos outros. Bom, chegou a hora de curtir a grande história da noite, Marília Mendonça. Marília Mendonça 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 Todo mundo tomando um aí já? Sabadão, coisa boa Casa lotada Ingressos praticamente esgotados Tô muito feliz por todo esse carinho Por ser recebido assim nessa cidade maravilhosa E quente, viu? Espero que vocês curtam, cantem e dancem bastante no show da Marília Mendoza Mas é proibido chorar, vomitar e ligar pro EJ Pode cantar Quinta Agora arrependido quero voltar Já deu Já deu Se não acredito mais em pouco de falta Não adianta vir com paixaria Morreu Chame-se Chame o braço que ele vai matar Alô, pobre Tô ligando pra te avisar Que esse homem que está em mim Ele não pode mais em pouco de falta Aqui ele não entra mais não Chame o braço que ele vai matar Já deu Chame o braço que ele vai matar Tô avisando lá na portaria Não adianta vir com paixaria Que aqui você não entra mais não Não adianta vir com paixaria Não adianta vir com paixaria Tô ligando pra te avisar Tô ligando pra te avisar Tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais Eu vivo do jeito que eu quero Eu vivo do jeito que eu quero Te avisar Você chegou agora e tá querendo E aí Tô ligando pra te avisar Tentou na minha cama e quer dormir Com o cabeceiro O que é que ele é? Tô ligando pra te avisar 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 Tô ligando na minha cama e quer dormir Com o cabeceiro Tô ligando pra te avisar 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 Volta-me, conta-me, folgado Imagina se a gente tivesse casado Deus me limita, nada que eu ia entrar Folgado, vou te dar, eu chamei você, namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me limita, nada que eu ia entrar Dá uma revista, imagina-me, folgado Eu nunca te dinei, e nem horário pra sair Pra fugir, se der, eu me deixei Continuando embora Não vem me controlar Solgado, vou te dar, eu chamei você Imagina se a gente tivesse casado Deus me limita, nada que eu ia entrar Solgado, vou te dar, eu chamei você, namorado Deus me limita, nada que eu ia entrar Deixa-me, cara Volta-me, filha, 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 filha Deixa-me, filha, 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 filha Deus me limita, nada que eu ia entrar E dá uma revista, imagina-me, folgado Gente, presta atenção nessa história que eu vou contar agora e ver se você aí se identifica Você que tem aquele ex ou aquela ex Que enquanto tava com você fez tudo de pior que podia fazer Destruiu sua vida Te iludiu, te magoou Fez um monte de planos e não cumpriu nenhum deles Sempre tem essa pessoa na nossa vida Chega um momento em que você resolve abandonar esse sofrimento Porque ninguém merece viver sofrendo pra sempre Não importa o tamanho que seja esse amor Deus, de tanto te ver sofrer Olha pra você e fala Rapaz, essa pessoa já sofreu demais Eu vou mandar uma pessoa especial pra ela Manda pra você uma pessoa especial Que realmente gosta de você Que te ama de verdade Que te respeita, te dá valor Aí, quando você tá lá bem feliz Aquele ex ou aquela ex Resolve aparecer pra tentar estragar tudo de novo Esse é o momento em que você tem que ser forte Olhar pra ele e falar assim Ei, me desculpe, mas eu sou fiel Que te ama de verdade Onde eu morri Suas declarações de novo Me postar Palavras doces num pedaço de papel Você é novo E eu calar Suas declarações de novo Por alguém os estou Apaixonada Você que escreveu Você me perdeu Me perdeu Esqueça o meu rosto Meu telefone Eu vou desmissar Esqueça o meu nome Meu povo, amor e coração Já é E outra E esqueça as promessas Esqueça o perfume, o gosto do beijo Essa flor não ia mais tirar uma conta de mel Mas eu sou, eu sou fiel E agora eu me sinto as promessas Toda vez eu sou apaixonada Por isso foi eu, por isso que perdeu Me perdeu Esqueça o perfume, o perfume Não vale mensagem Esqueça o meu nome, meu corpo, o meu coração Já é, te acordei Esqueça as promessas Toda vez eu sou apaixonada Esqueça o perfume, o gosto do beijo Essa flor não ia mais tirar uma conta de mel Esqueça o meu rosto, o meu telefone Não vale mensagem Esqueça o meu nome, meu corpo, o alma e o coração Nada é, te acordei Esqueça as promessas Toda vez eu sou apaixonada Esqueça o perfume, o gosto do beijo Essa flor não ia mais tirar uma conta de mel Esqueça as promessas Eu sou fiel Esqueça as promessas 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 Toda essa insegurança Foi criada por você Esqueça as promessas 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 Mas não vou cair outra vez Se eu já sei que no final é sempre igual Mas não vou cair outra vez Se eu já sei que no final é sempre igual Ele vai fazer Agora eu quero ouvir toda a galera de Monserot Tentando assim comigo Esse cara aqui Vem, ó Mas não vou Não, não Ele vai fazer É sempre igual e a gente sempre calha Sozinho trem café Tá tudo mudado, nunca foi assim Eu já não sei mais o que aconteceu Meu Deus Eu liguei pro meu ex e ele disse Desapareceu a minha última Passou a hora de tomar meu rumo Passar é onde eu sou Peguei o braço e sai por aí Aí eu vim para a emoção Desapareceu a minha última Quando fazia Quando fazia Quando fazia Deixa ouvir Segue meu coração Ouve só a voz dele lembrar Quando fazia Quando fazia Quando fazia Quando fazia Quando fazia Eu vim pra mostrar Até de madrugada O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretento motivo pra lidar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Nas bocas juntas e o calor No nosso lugar sim de amor Te alertar O que temos pra hoje é saudade Minhas mãos só tô deixando pra ligar Final 15, 04, pra falar o quê? Com o amor Sem desagradar Se a gente fica junto ou dá fé Mesmo assim eu te espero, te espero Com o amor Sem desagradar Com essa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão dando que amor Com essa relação tem tudo pra não ser No nosso lugar sim de amor Se a gente fica junto ou dá pra não ser Se a gente fica junto ou dá pra não ser Quem é essa relação tem tudo pra não ser Quem é essa relação tem tudo pra não ser Não tem tudo pra dar certo Já estamos no momento O que demos pra hoje é só A gente me separa A gente se aponta A gente se aponta Eu me apanho agora Sempre com a luna velha Uma amiga fofa De ser alegre Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu Se eu posso não por mim assim Mas eu não vivo sem você E você não vive sem Ela me conheceu Se eu posso não por mim assim E você não vive sem você E você não vive sem você Essa história é a dama E eu sou um vagabundo E eu a força do tempo Eu vou pegando Essa história é a dama E eu sou um vagabundo E eu sou um vagabundo E eu sou um vagabundo Eu tô pegando Eu tô pegando todo Essa história é a dama E eu sou um vagabundo 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 O que que é isso Eu acho que o que faz essa cidade ficar quente São vocês, viu? Entendi tudo agora do Mossoró Entendi tudo Eu quero saber Com toda sinceridade Quem é que conhece o repertório inteiro Do DVD da Marília Mendonça Vamos ver Todo mundo que me encontra Pergunta Marília Você não sofreu desse tanto na sua vida não Esse CD aí Sofri, gente Eu sofri Eu tenho 20 anos de idade Já sofri desse tanto Caramba, eu tô conversando Porque na minha vida Só apareceu gente ruim até hoje Só gente ruim Tem um cara aí Que traz só porcaria pra mim Só trem ruim Só tranqueira O resto, entendeu? É desse jeito É uma mal acabada aí E aí, tudo bem? Pode ficar melhor Você tá falando de mim? Eu tava falando dele não, né, gente? Tava não Tá doido? Quem conhece esse cara aqui? Conhece, né? Vocês tão gritando pra ele por quê? Acha legal ele fazer O seu cupido é garim também, é? Acho que é o cupido da maioria aqui, não é não? Eu acho que o cupido do brasileiro De todos os brasileiros é garim Porque tá dando errado, viu? Os relacionamentos Olha aí o tanto de gente Que vem assistir o show da Marília Medosso A sofrência desse É pra entender, não Mas vamos ao que interessa O que é que você vai trazer pra mim hoje? E aí, meninos? Vocês acham que eu mereço um negócio desse? E aí? Ah, é você? A gente pode pensar, né, por isso? Você quer o quê? Você quer o cupido? Não, cupido não, gente Eu não quero nada desse que você trouxe, não, viu? Acho que você tá querendo se promover Você sofre aqui Você sofre aqui Muito engraçante Sacoa! O cupido é garim O show, o show O show, o show Você é gravadinho Esse cupido é cego Está demitido Só que já não me importe E nem sentido Cupido amador O padre santo Sempre trouxe um amor Encomendado do lixão Eu não comprei Tudo em meu favor Será que eu mereço esse tipo de amor? Só decepção Do meu coração Cupido inconsequente Sem rumo Sem direção Vai! Eu não comprei Eu não comprei Lixo, lixo Você é gravadinho Lixo, lixo Você é gravadinho Lixo, lixo Tá demitido, sou fachador Voltado e nem sentido Cúpido, amador Uma decepção, impossível Amor, igual é todo o lixão Eu me trafabei Por favor Eu me sinto Sua decepção Meu coração se Você me sinto Só quem tem cúpido, dá-lhe cada sim Eu me sinto Eu me sinto Eu me sinto Você me sinto Você me sinto Eu me sinto Eu me sinto Eu me sinto Você me sinto Você me sinto Você me sinto E aí Eu me sinto 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 Você me sinto Eu me sinto Eu me sinto Eu me sinto Lixo, 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 você não dá pra lixo Lixo, lixo, você é brava lixo E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer e já tô aí Não precisar me acompanhar, eu sou a minha cor Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer Tô condição de marido e perdoça pra você Sou linda, você é brava lixo Vou ajeitar as minhas confusões Vou rejeitar as minhas intenções Tô cuidando bem Te esperando o que me desce soar Eu conto as horas pra te encontrar O café Acende a minha palação, se acaba O tempo vai passar O tempo vai voltar 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 Mas só de amor O tempo vai voltar O tempo vai voltar O tempo vai voltar O tempo vai voltar E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer e já tô aí Não precisar me acompanhar, eu sei o caminho da própria E fique claro pra você que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer Eu amava menina que me apaixonei pela pessoa Ó bora lá O tempo vai voltar O tempo vai voltar Hoje é pra valer O tempo vai voltar O tempo vai passar Os anjos, samba A recebição Ersa por valer cemapá Os anjos, samba Os anjos, samba O tempo vai voltar Os anjo, samba Sai do chão, vai, vai E eu vou dar virote, eu vou dar virote Sou patrão, tô ensalado e essa vida é pra quem faz Eu vou dar virote, eu vou dar virote Me pode chamar o seu porquê, mas eu não vou dar virote Eu vou dar virote, eu vou dar virote Sou patrão, tô ensalado e essa vida é pra quem faz Eu vou dar virote, eu vou dar virote Chamo, 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 chamo E não vai ser que eu sou Que você não vale Que você não vale Vale nada Pois vai, pois vai Você não vale nada Você não vale nada Você não vale nada E hoje eu vou beber até o dia cariá A noite não tem hora pra Vai, 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 vai Sou patroa, estou estourada e essa vida é pra que for Me pode chamar o seu porque hoje eu vou tomar Eu vou na vira, eu vou na vira Sou patroa, estou estourada e essa vida é pra que for Eu vou na vira, eu vou na vira Chamo, 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 chamo Esse povo vai vender demais, vou Desculpa, mas eu vou desligar Ali, aqui tá tudo bem, todo mês me enche o nosso tempo A diferença é que alguém me aceitou do jeito que eu sou A restraga que você tem todo mês Já sabia que o senhor não tinha O que começa errado nunca vai durar Olha o que você tem Eu posso você treinar por qualquer nome Te perdoar não tem dizer que eu vou voltar Eu vou dar-te pra você em mim Era uma grande amor e dessa mais um vez O cara é certo de me tirar a mão Se foi meu mundo quero me continuar Tanta na hora de ficar Desculpa! Desculpa, mas eu vou me enganar Vocês sabem que eu vou dar-te pra você A vida é o seu lado e dessa mais um vez A vida é o seu lado e dessa mais um vez A diferença é que alguém me aceitou O que eu sou 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 Eu já sabia que o senhor não tinha O que eu sou O que eu sou O que eu sou Eu sou O que eu sou A CIDADE NO BRASIL 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 O que você gosta é uma história Eu não quero te provocar Especimentos no mundo, o mundo pode ser Onde a paz vai acabar Hoje ele vai ficar No momento da vista feliz e achando que o amor Não perdi nada, acabei de mirar Com certeza ele vai atrás, mas com o coração Tá sentado sem rumo e você abre noção E agora será que a vida não vai sozinha Sem saber de tudo, se vira culpa não é fim O seu prego é que não vale nada, estou a ti Pus as balas lá fora e sai chorando Essa competição do amor, você tem que me cancionar Tá cancionando com você agora Do que eu não vou, eu não vou, eu não vou E aí, e aí, e aí, e aí Infiel, agora ela vai fazer um papel Daqui um tempo você vai se desculpar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada, estou a ti Pus as balas lá fora e ele Essa competição do amor, você tem que me cancionar Tá cancionando com você agora Cuida, rapariga! E aí, e aí, e aí, e aí Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E aí, e aí, e aí, e aí Infiel, agora ela vai fazer um papel Daqui um tempo você vai se desculpar E aí vai ser a ela quem vai enganar Fiel, infiel Agora ela vai fazer um papel Daqui um tempo você vai se desculpar E aí, e aí Vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E eu sou fiel Muita sofrência pra uma noite só não funcionar Será que você aguenta? Pode ficar que sou eu O que a gente construiu Não é preciso dividir Usemos tantos planos, encontramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um Espero que seja o final Feliz Eu de você não quero nada Por você eu vivo e morro Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não Posso beber, posso chorar E até Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o litro de pitu Meu violão e o nosso cachorro Vocês são lindas Eu só queria entender seus pensamentos E o que realmente tá rolando Fugindo de mim Te juro, estou tentando ler seus olhos Mas percebo que disfarça E não consegue nem parar Senta que o corpo se depressa Conta que o valor é pressa Há do que tem pra falar Eu tô querendo, querendo do meu jeito Eu me ajeito no seu jeito Faz a gente conversar Eu sou quem me ajeito no seu jeito Nossa senhora te pega Sobrei no teu sangue Te pega e te joga Relaxa em si Eu tô querendo, querendo do meu jeito Minhas aves te passe a sua Pra gente é sinal O meu paixão É um abraço e me beijar Eu posso nunca de você Eu posso nunca de você Eu posso nunca de você Meu corpo sempre é peça Como na tua hora é essa Para o que tem pra falar Eu tô vendo o meu jeito É o meu jeito, o seu jeito Faz pra gente conversar Você diz que não Você não se entrega, seu dedo te certo Te pega e te joga Eu acho que sim Resolve o seu passe, eu assumo Pra gente acampar A chama, me abraça e me veja Eu vou voltar de novo Você diz que não Eu acho que sim Você não se entrega, seu dedo te certo Eu te pego e te joga Eu acho que sim Você diz que não Deus não se entrega, seu dedo te acampar Paixão, me abraça e me veja Eu tô por conta de você Eu tô por conta de você Descapita o mundo, a tua série de mistérios Tira essa vendura, tu quer? Eu tô por conta de você Eu quero você Eu quero você Como eu quero O que você precisa de um redor Vou transformar o seu azul em radião Agora não tem jeito Você tá numa cidade Cada um por si Você por vir mais nada Uh 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 Eu quero você Como eu quero Hoje, no meu domingo Você vai te mal afiar Eu tenho que eu te sinto Como você tem melhor Hoje no meu domingo Você vai te mal afiar Eu tenho que eu te sinto Como você tem que verão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tá longe demais, tá longe demais Saudade de um teu amor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu não me acordo O dia amanheceu tão lindo Eu não me acordo Sorrindo Sorrindo Essa ninguém sabe não Quero estar nos continentes Por mais que a gente esteja Mas é só o céu Você lembra? De quando tudo é a sua fé Mas assim é todo o começo A gente esconde no fundo O que esse amor tem de tão diferente Que prende a gente Que prende a gente E reatamos nossa erro Vai! A gente esconde no fundo A gente esconde no fundo O corpo fora do quarto pra fora Eu e você Sem regra Sem lógica A gente esconde no fundo Porta do quarto pra fora Eu e você Sem regras Não tem lógica isso não O que esse amor tem de tão diferente Que prende a gente E reatamos nossa ex A gente se dança também Que pouco importa do quarto pra fora Eu e você Sem regras E reatamos nossa A gente se dança também Que pouco importa do quarto pra fora Eu e você Sem regras Vai, vai A gente se dança também Que pouco importa do quarto pra fora Eu e você Sem regras Não vejo outra saída